E aí, pessoas! Tudo bom? Continua? Sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal! Bom, pessoas, no vídeo de hoje é um conteúdo bem diferente que eu geralmente gravo aqui no canal. Eu sempre falei aqui pra vocês aqui no canal que eu sempre quis gravar conteúdos diferentes aqui pra vocês, tá? Mas eu queria gravar conteúdos diferentes aqui pra vocês mas nunca poderia sair do foco, né? Que o nosso canal é o conteúdo de beleza e cabelo. Então, é um conteúdo diferente, galera, que não vai sair do foco do canal que é cabelo e beleza, vocês entenderam? Então assim, gente, eu quero anunciar aqui pra vocês que eu vou abrir um quadro aqui no canal onde eu vou reagir conteúdos de cabelo mesmo, tá, gente? Onde eu vou reagir vários conteúdos de cabelo, por exemplo vou reagir o cabelo de tal pessoa X, Y, Z, entendeu? Então, vou começar aí a reagir a cabelos cacheados, crespos, liso também, né? Porque o cabelo liso também é um cabelo, né, gente? Então é isso, vocês entenderam, né? Então é isso, gente. Tô aqui inaugurando aqui um quadro aqui no canal onde eu vou reagir vários conteúdos de cabelo aí que tem na internet aí afora. Então, enfim, gente, de artista, famoso, desconhecido também. E é isso, já comentem aí, galera. Próximas pessoas que vocês querem que eu reaja aqui no canal, tá bom? Então é isso. E, gente, no vídeo de hoje... Gente, no vídeo de hoje eu vou reagir, gente, a transformação do cabelo da Pocah, gente. Sim! Pra quem não sabe, gente, a Pocah ficou loira. Loira aí, gente. Nos últimos dias a Pocah resolveu tacar um loiro aí no cabelo dela, gente, pretão. Então, enfim, gente, eu vou reagir aqui o vídeo que ela postou lá no Instagram dela, no perfil dela, que ela postou o vídeo da transformação do muco dela, gente. Ela totalmente ficou loira. E vamos ver se ficou bonita, ficou legal, se ficou bacana, se ficou aprovável, se é o cabelo dela mesmo, querido, ou se é peruca. Então é isso, gente. Assistem esse vídeo completo porque tá um verdadeiro babado, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse conteúdo, beleza? Mas antes de começar o vídeo, vocês têm que fazer o quê? Se inscrever no canal, é só vocês clicarem no botão vermelho que tá aqui embaixo e inscrever-se, ativar o sininho de notificações para todas as notificações pra quando for postar o conteúdo novo aqui no canal, vocês serão os primeiros a receber, beleza? Deixa o seu grande like aí no vídeo, galera, que o seu dedo não vai cair. E Deus vai te abençoar, gente. Deixa o seu like aí no vídeo, gente, que eu tô me matando aqui criando conteúdos e ideias pra mim ter um canal aqui de um bom conteúdo melhor. Então deixa o seu like aí, galera, que Deus vai te abençoar e vai ficar muito feliz, viu? Vou ficar muito feliz. Não esqueça de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais que me ajuda bastante aqui no engajamento, beleza? Me sigam em todas as minhas redes sociais, que os links deles estarão tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Que é arroba wesleysantanadabro. Corre, links aqui na descrição, beleza? Se por acaso vocês perderam algum vídeo aqui no canal, façam a Maratona Wesley e Santana e não percam nenhum vídeo babadeira aqui no canal, tá bom? E é isso, gente. Bora lá começar o vídeo. Que eu tô louco pra reagir esse muco da Pocah, que ela ficou loira, gente. Loira, 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 loira. Vamos lá, vamos, tô ansioso, gente, tô ansioso. Gente, antes de começar, comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber quais próximas pessoas, artista, famoso, pessoas da internet que vocês querem que eu vou lá no perfil dela, reajo. É, reajo? Tem palavra reajo? Gente, não sei. Enfim, vocês entenderam, né? E vocês querem que eu vou lá, vou reagir o muco da pessoa e vou lá ver, reagir, gente. Foto, vídeo, enfim. E agora eu vou aqui, gente, aqui gravar aqui, ó. Entrou no perfil dela. Gente, pra quem não sabe quem é Pocah, ou pra quem sabe, pra quem não sabe, pra quem não conhece quem é Pocah. Gente, Pocah era Pocahondas. Porque, gente, eu conhecia Pocah por nome de Pocahondas. Agora ela se chama só Pocah. Gente, pra quem não sabe Pocah, gente, Pocah, ela participou do Brigg Brother BBB20, gente. Ela participou dessa última edição. Aí, entendeu? BBB20. Eu falei BBB20? Gente, o BBB20 não sai da minha cabeça, galera. Socorro, gente, BBB21, tá? Desculpem aí, tá? Então a Pocah participou aí da última edição. Ela ficou em quinto lugar. A planta foi longe. Aí, finge, aí, finge, aí, finge, aí, finge. Olha só, gente, tá aqui. Tá gravando a tela? Tá gravando. Bora lá, gente. Ó, eu tô aqui no perfil da Pocah, aqui, ó, Pocah. E é isso, gente. Vou aqui reagir o muco dela, entendeu? Gente, tá aqui os vídeos. Tem vídeo e foto. Já tô vendo aqui uma foto dela loiríssima. E é isso, gente. Se esse vídeo tiver alguma música de direitos autorais, eu vou colocar um efeito aí no áudio, tá? Ai, gente, calma aí. Meu Deus do céu, gente. Socorro. Vamos ver se tá gravando? Tá gravando. Tenho medo desse negócio não gravar. Mas, enfim, ó, eu vou abrir aqui. É um Heroes. É uns Heroes. Notificação aqui, socorro. Bora lá, gente. Que é da Corestone. Olha isso! Olha esse muco, galera! Chocado? Agora é pra valer. Da Corestone, né? Daniele. Niele. Niele. Olha... Vou ver de novo, vou ver de novo. Olha. Olha, gente. Ó! Agora é pra valer. Vou deixar o like aqui, que eu não tinha visto esse Heroes, 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 enfim. Gente, o que vocês acharam do muco? Da pouca, galera. Loiríssima, galera. Patrocinado pela Niele. Cor e Tom. Cor e Tom. Fique diva, Daniele, gente. Nossa, gente. Olha aqui, ó. Gente, olha essa legenda. Socorro! Uma nova mulher. Uma nova mulher. Gente, quem conhece esse bordão pela famosa Carol Conká, né? A cobra Conká lá, né, gente? Uma nova mulher. Gente, certeza que ela copiou esse bordão aqui, ó. Da Carol Conká. Certeza, pra chamar atenção, né? Enfim. Aqui, ó. Uma nova mulher. Agora é pra valer com o Cor e Tom. Eu tô loira! Ah, 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 ah. Cor e Tom. Realizou minha vontade de mudar de visual e não podia ter ficado mais perfeito. A minha cor é o 8.3, loiro claro dourado. Loro uniforme, hidratado e com movimento. Só com o Cor e Tom. A única que pinta, hidrata e dura um tempão. Aqui, gente. Vamos ver os comentários das pessoas o que acharam. Gente, ó, tem a MC. Rebeca falou que tem vários emojis aqui. Enfim, ó. Tem falando aqui que tem maravilhosa. Tô em choque. Muito perfeita. Mara. Gente, só tem comentário positivo aqui, né? Que bom, né? Que tem algumas pessoas que não gostam de mudanças, de transformações. Enfim. Gente, eu sou um tipo de pessoa que eu já cansei de falar aqui pra vocês aqui, né? Minhas redes sociais. Enfim. Gente, eu sou um tipo de pessoa que eu amo transformação. Amo mudanças. Principalmente no cabelo, gente. No visual também eu amo bastante. Agora, mexer no cabelo, gente. É uma coisa que é... Gente, é uma coisa muito satisfatória. E, gente, é muito bom mexer no cabelo, gente. Quando você tiver a oportunidade de mexer nesse seu cabelo aí, gente. Você vai ter uma sensação... Você vai ter uma sensação muito boa. Você vai se sentir mais bonito, bonita, enfim. E vai ter a sua autoestima, gente, lá em cima. Você vai se sentir mais poderoso, gente. Ai, eu amo, gente. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam do cabelo da Pocah, galera. Gente, eu achei o cabelo dela muito bonito. Foi uma transformação, assim, radical, babadeira, gente. Claro, né, gente? A Pocah fica muito bonita com o cabelo escuro, né, gente? Muito bonita com o cabelo escuro. Olha só, gente. Agora vamos olhar aqui uma foto dela aqui, ó. Uma foto dela aqui, ó, de loiríssima, gente. Chocado! Olha isso! Olha, gente. Loiraça! Ó, tem essa próxima... Tem o próximo vídeo aqui, gente, dela. Vamos ver esse próximo vídeo dela, ó. Ó. Olha só, gente. Ó, ó. Ó o challenge! Gente, ó o cabelo dela. Ó. Gente, amei, amei! Amei! A Carol com cá aqui, ó. Já comentou, deusa! Ai, gente. A Pocah é muito maravilhosa, né, galera? Amei! Gente, amei ver a Pocah loira, gente. Amei! Ó, vamos ver a próxima foto dela aqui, loiríssima. Vou dar um zoom aqui. Gente, olha isso, galera. Ó. Claro, né, gente? Que ela pintou o cabelo dela por conta do patrocínio, né, gente? Que ela foi aqui, ó. Parceria paga com o Fic, Diva com a Nieli. Então a Nieli pagou ela pra ela ficar loira, né? Porque ninguém é besta, né? Então é isso, gente. Se uma marca estivesse pagando pra mim pra eu pintar esse cabelo aqui de loiro, gente, com certeza, eu não pensaria, gente, duas vezes, né? Que eu não sou besta. Então nós ganharíamos o molho pra pintar o cabelo, né, gente? Enfim. Gente, ela ficou muito bonita de loira, gente. Claro que o cabelo dela preto, né, é muito lindo, né, gente? Mas ela ficou, nossa, muito estilosa, muito bonita. E bem diferente, né, gente? Ficou bem diferente. Aí tem um vídeo dela aqui, ó, lançando. O último vídeo que ela postou. Ai, gente, eu amei ver essa transformação da Polka. Nossa, gente. Gente, a Polka é maravilhosa, né, gente? Porque a Polka sempre tá aí arrasando, né? Nos looks também. Eu acho o cabelo dela muito bonito, claro, né, gente? Ó, tem uma foto dela aqui, gente, de cabelo preto. Gente, comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber o que você prefere, a Polka de cabelo preto ou a Polka de cabelo loiro. Comenta aí embaixo, gente, que eu quero muito saber. Gente, ela de cabelo preto, gente, ela é perfeita. Perfeita! Cabelo preto dela, gente, é perfeita. Mas loira, gente, ficou muito bonita. Claro, né, gente? Quando você muda a cor do seu cabelo, o seu rosto, gente... E não sei se vocês já perceberam, quando você muda a cor de cabelo, o seu rosto muda bastante. Então, assim, gente, o rosto dela, você não olha pra ela com aquele... olhar como ela tinha de cabelo preto, vocês entendem? Então, ela ficou muito diferente, muito diferente, real. Tem algumas pessoas que não gostaram, tem algumas pessoas que gostaram. Gente, eu gostei bastante, eu amei. Ela ficou muito linda, muito maravilhosa, real. E é isso, gente. E é isso, pessoas! O que vocês acharam do vídeo? Gente, esse vídeo ficou bem curtinho, né? Não sei qual minutos que deu esse vídeo aqui, mas acho que ficou bem curtinho, né? Foi um rio, se bem que curtinho, da transformação do cabelo da Pocah. Gente, é real! É o cabelo dela real! Porque eu vi muitas pessoas falando, é o cabelo dela de verdade ou é peruca? Olha a notificação aqui chegando, socorro! Enfim, gente, comenta aqui embaixo o que vocês acharam do cabelo dela, se vocês gostaram da transformação do cabelo dela, se vocês gostaram de ver ela loira ou não. Comenta aqui embaixo, se vocês também pintariam o cabelo de vocês de loiro, galera. Comenta aí embaixo, porque eu quero muito saber, tá bom? E é isso, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, vocês têm que fazer o quê? Se inscrever no canal, é só vocês clicarem no botão vermelho que tá aqui embaixo. Inscrever-se, ativar o sininho de notificações para todas as notificações, pra quando eu for postar conteúdo novo aqui no canal, vocês serão os primeiros a receber, beleza? Deixa o seu grande like aí no vídeo, que me deixa super feliz, tá bom? Me sigam em todas as minhas redes sociais, que os links deles estarão por aqui na descrição do vídeo pra vocês, beleza? Arroba Wesley Santana W, corre, links aqui na descrição, beleza? Se por acaso vocês perderam algum vídeo aqui no canal, faça a maratona Wesley Santana e não perca nenhum vídeo babadero aqui no canal, tá bom? Ó, um super beijo pra vocês e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho